Legal galera, nós estamos aqui no ateliê do Evandro Schiavone, na rua Marechal Deodoro, aqui em Salto, num papo descontraído, a gente vai continuar a nossa conversa aqui, né Evandro? Opa! O Evandro que só tem 30 anos, já expôs em Transatlântico, já expôs no Museu do Louvre em Paris, é o filho do Odair Schiavone, escritor saltense, casado com a Gilda Schiavone, irmão da Ellen e marido da Caroline. Evandro, prazer estar aqui com você! Ok, nós estamos aqui no ateliê da rua Marechal Deodoro, com o Evandro, e gostaria de perguntar pra você, Evandro, você começou muito cedo, você ainda é muito jovem hoje, 30 anos somente, como que entrou na sua vida a pintura, o desenho, como que tudo começou? Quantos anos? Que forma? Eu tenho, desde a minha última lembrança, eu tô desenhando, a última lembrança que eu tenho, eu tô com papel e lápis desenhando, então, desde muito cedo mesmo, mas o primeiro curso veio aí quando eu tinha por volta de uns 11, 12 anos. 11, 12 anos você começou. Você lembra quem foi o seu primeiro professor, marcou sua vida? Lembro, lembro sim, um cara chamado Henrique, aqui em Salto, foi quem me orientou primeiro, o primeiro curso foi de desenho, ele me orientou por mais ou menos 11 meses, um ano de curso, foi com ele. E aí eu dei continuação às aulas, ao aprendizado de desenho e pintura, depois com o Emip, um pintor paisagista conhecido aqui em Salto, eu tenho um trabalho até nacionalmente conhecido, pintor de paisagens, por volta dos 13 anos, e aí tem continuação. Legal, e quem conhece você como eu conheço, a gente sabe que você tem um estilo inconfundível às suas obras, quando a gente vê, a gente fala, esse quadro é do Evandro, que segue o estilo, vamos dizer, surrealista. Quando a gente ouve falar do surrealismo, o primeiro nome que vem pra gente, que é leigo no assunto, é o Salvador Dali. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o surrealismo, que é o estilo que você mais gosta e pratica, e outros nomes além do Dali, que são dessa vertente artística. O Dali, sem dúvida, foi o cara que popularizou, né, que tornou, a gente tá falando hoje aqui de surrealismo, com certeza, por conta de tudo que o Dali contribuiu pro estilo, pro movimento, chegar a todos os lugares. Não começou com ele. Não começou com ele. É um pensamento, é um, é um, é um, como se fosse uma personalidade do pensar, assim. Desde, tem caras como Arsimbaudo, Bosch, que já faziam surrealismo muito antes. O Arsimbaudo data de 1500 e alguma coisa, então é um pensamento já bastante antigo. O meu contato com a obra do Dali, que foi um tanto curioso. Aqui onde é o ateliê, funcionava a sorveteria dos meus avós, sorveteria que foi aqui por muitos anos, mais de 30 anos. E um dos clientes que frequentavam aqui, ele chegava, e eu tava com, com, fazendo um desenho sempre, e ali eu alternava entre desenhar um pouco e atender o balcão da sorveteria. E numa, sempre que ele chegava, ele pedia pra ver. Antes de pedir o sorvete, antes de eu atender ele como, como, como atendente da sorveteria, ele pedia pra ver o, pra ver o desenho. E um dia ele perguntou a data do meu aniversário, e na data do meu aniversário ele chegou com um livro, com a obra completa do Salvador Dali, de presente. Foi meu primeiro contato com o surrealismo. Foi aí que tudo começou, então? Foi ele, foi ele. Talvez, talvez não saiba o que fez, né? Norteou um estilo de, de uma, uma carreira. Muito bacana. Você viu, um fato que ocorre na nossa vida, ele acaba tendo repercussão sobre a vida toda. Muito interessante. Bacana. Quem conhece um pouco da sua vida, da sua obra, sabe que você sempre se preocupou em democratizar um pouco a arte. Você fez muita coisa na internet, tem muita coisa na internet, inclusive videoaulas. Como que o pessoal pode te achar? Onde que você tem mais obras na internet, YouTube, em outro site? Como que as pessoas podem localizar? É legal no, no... Bom, com a pesquisa Google, além do meu próprio site, estão pesquisando lá Evandro Schiavone, além do meu próprio site vai aparecer, a página do Face, e vai aparecer também sites de galerias, sites de espaços culturais que tem obra minha, ou que eu já fiz alguma coisa, ou até mesmo as videoaulas. Na pesquisa sai um material bem completo do que tem na internet. Democratizar é importante, né? Popularizar, poder sair do ateliê, através ou da internet, ou até fisicamente mesmo, e chegar até os olhares das pessoas, quanto mais gente souber do que a gente está fazendo, melhor. Evandro, saindo um pouco agora do virtual, nosso aluno da internet, indo para o real, como que é essa história de expor num navio, um transatlântico? Como que é esse negócio aí? Foi muito legal. Através do Cássio Espina, que foi quem nos convidou para participar desse projeto, o cruzeiro chama Arte Mar. É um cruzeiro temático de arte. Então, além das coisas convencionais que se espera de um navio, piscina, os jogos, o cassino, academias e tal, também tinha atrações de arte. Pintura ao vivo, que a gente chamava de arte show, e aulas de pintura durante a tarde, e à noite também ficava pintando, interagindo com o público do navio. Foi muito interessante, até pelo percurso que faz, sai de Santos, passa por Montevidéu, Punta do Leste, Sul e volta para o Brasil. Muito bacana. Evandro, todo mundo que é pintor, todo mundo que é das artes, sonha em um dia poder expor no Museu do Louvre, que é o mais conhecido do planeta. Você já expôs no Museu do Louvre mais de uma vez. Como que foi isso? Como que surgiu essa oportunidade? Como que você se sentiu expondo no Museu do Louvre? Que é uma experiência, assim, fantástica. Foi, foi muito legal. Foi em 2011, a primeira vez, e a segunda foi em 2012. Foram as duas vezes. Aconteceu assim, meu marchand em São Paulo chegou com a ideia. Marchand? O que é marchand? Marchand. Só para a gente entender. A tradução da palavra é mercador. Mercador. É o cara que cuida do comércio das obras de arte. Ok. Ele é quem me representa em São Paulo, Marcelo Neves. Ele chegou com a ideia. Ele estava montando uma delegação, um grupo de artistas que ocuparia uma sala nesse evento no Carrossel do Louvre e representaria o Brasil. E aí ele me convidou para participar. Mas é feito primeiro uma pré-seleção por fotos, onde o museu analisa todas as imagens. E as que passam dessa seleção, passam por essa seleção, é convidado a expor no museu. Fisicamente. Então, na verdade, você teve uma seleção avaliada pelo pessoal do Louvre do museu. Para poder ir para lá. É. E é um evento mundial, né? Então, inscrições do mundo para o evento. Isso acaba tornando até mais interessante ainda a coisa que você passou sobre o Crivo. Você foi convidado pelo Marchand, né? Que, vamos dizer, que te conhece, sabe do valor. E passou pelo Crivo do Louvre. Então, isso dá um valor ainda maior para a exposição. Exatamente. E foi... Então, diante disso, o museu lança um livro anual contendo todas as obras de todos os artistas participantes, o que gera um intercâmbio incrível, né? Todos os artistas levam o livro para o seu país, para a sua casa, contendo as obras dos outros. E a gente traz para cá as obras deles também. Então, gera um intercâmbio muito legal. Então, você trouxe no livro todas as obras que foram expostas naquele ano e a sua obra também foi para todos os países que estavam expondo no Louvre. Exatamente, exatamente. E o livro é disponibilizado pelo museu. Mesmo durante o evento e mesmo durante os próximos anos, enquanto ainda há em estoque, existe a possibilidade ainda, alguém que estiver passando pelo museu, encontrar lá no acervo deles os livros contendo as obras ainda. Legal. Fala uma coisa para mim. Na sua opinião, quem foi o maior pintor da história? Eu acho que dá para apoiar uns pilares, assim. Tem que ser o pintor. Na construção, saindo do rupestre, a pintura egípcia, eu acho que é um pilar. Aí começa uma construção muito forte, chega no renascimento, um grande pilar. E na desconstrução, acho que a pintura moderna, com o Picasso, foi que deu um golpe, uma transformação muito grande, dividiu águas. Eu acho que hoje dava para levantar Michelangelo e Picasso, um no máximo da construção, e o outro como máximo da desconstrução. Supergêmeos, ativar. Batida cultural, Evandro. Um medo. Morte. Deixar de existir. Uma música. Um estilo. Rock. Uma cerveja. Uma cerveja. Uma cerveja. Marca. Brahma. Time. Por influência, Palmeiras. Parabéns. Um filme. Um filme. Eu gosto muito de biografia, Os Amores de Picasso. Saltense que admira. Saltense que admira. Vai parecer meio puxa saco, mas meu pai, o Daílis que errone. Parabéns. Que dom você gostaria de ter? Estou se apaixonando por música. Música. Um herói. Um herói. Um herói. A minha avó. Uma heroína. Uma heroína, a mãe do meu pai. Frase favorita. Frase favorita. Eu já disse aqui no meio da entrevista, emocionou é arte. Emocionou é arte. Levandro, bacana, muito obrigado. Bacana esse papo descontraído, legal. Valeu mesmo. Sim. Música. 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 Legenda Adriana Zanotto